Acabou a velocidade, pirata. Dos leakers, né? É, o dos leakers, velho. Vamos embora. Já começa com um assim na minha puça, velho. Nossa, já comecei tomando um explosivo, ó. O cara já chegou tacando granada. Não, já comecei com um nique na minha frente, velho. Que isso, já tem leakers? Aham. Ó, apareceu um leakers até agora pra mim. Vou até ficar com a mega na mão, velho. Não tem tempo aqui, nem galinha, hein. Aqui costumava ter um combo Tarn e uma galinha. Vamos manter o combo aí. Boa. Ah, Stunrod. Eu acho que acabaram os leakers aqui pra mim. Parou nada. Mano, eu aqui tô sem tempo. Tô pegando zumbi porque tem pra caralho. Beleza. É, eu tô pegando vários bônus aqui. Bem boa, velho. Ah, eu achei um tempo aqui agora. Olha, eu não vi a granada. Vai carregando. Cadê? Não tinha uma revinha aqui. Ah, é vermelha. Ah, é vermelha. Merda. Vou morrer, hein. Ah não, achei uma verdinha ali. Boa. Mano, tem um combo aí, matei um combo aí. Beleza. Ai, desgramado. O que é isso? O que é isso? Tem alguns descendo aqui. Vou pegar um combo time. Beleza. Contigo aí. Matei, 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 matei. Não deu. Porra, precisei atirar três vezes no cara. Uhum. Na hora que a gente precisa de um crítico ou não dá crítico? Pois é. E pra mim só apareceu um zumbi depois que acabou o combo. Ih, eu tô sem munição de magno já, velho. Tá matando o Licker aí pra caralho. Mas só aparece essa bosta, velho. Caralho, eu tô enrolado aqui, hein. Ah, segurei o combo. Boa. Boa. Mas anda aqui, eu vou pegar mais um bonus time aqui que eu esqueci de pegar. Quando eu sair, você aparece, né, o bazuca? Ah, tá escutando o Licker aqui, velho. É Licker. Eita. Eita, o cara de Metranca. Fudeu. Fudeu. O cara de Metranca aqui, cuzão. Pior que apareceu um Licker, eu fui matar o Licker. Não, não dá, não dá, já era. Eu fui matar o Licker e apareceu o cara de Metranca, cuzão. Putz. Eu tava aí, ó. Caralho, que vacilo, olha isso, pertinho, mano. Nossa. Vamos lá, isso vai bem de novo. Deixa eu descartar essa buceta logo. Matar a galinha. Pega o combo time aí. É. Ah, qual foi, viado? Me dando linguada? Eu juro que eu tirei em você, seus putos. Ó, vai tomar no olho do cu. Ai, nem veio nada. Pra esse aqui, eu vou descer. Não tem nada. Ah, boa. Eu vou pôr, mas... Ih, dá um tico na tua cabeça. Bom que tão vindo umas flash grenadeszinhas, velho. Isso é bom. Aham. Tô sem zumbi, hein. Tem alguns o que comendo. Aham. Eu matei dois com uma coronhada só, velho. Ai, mata, mata, mata. Boa. Ai, me tacaram a flash. Pira a mãe. Isso. Ah, não acredito. O cara tava de colete. Olha aqui mais. Opa, tem aqui. Meu Deus. Nossa, que cura. Nossa, quase que eu tomei essa. Errei o tiro feio no relíquio aqui. Tá na minha frente, arrombado. Tô com medo de morrer, velho. É, bazuca. Nossa, o cara errou, velho. Vamos matar esse cara logo. Toma. Aí, de novo, velho. Porra, morri. Ah, não me acerta, não. Nossa, virei pro lado aqui. O mouse, esbarrei no teclado, atirou sozinho. Tiro desperdiçado. Agora vem o... Ah, mentira que não pegou, velho. Pegou, acabou o combo. Pois é, velho. Ele não matou o zombie, velho. Ah, cheguei aqui morrendo. Pau no cu. É, essa outra aqui tá difícil, tá difícil, velho. Olha o cara atrás da gente. Pega esse combo time aqui. Mano, acho que amanhã é a gente ficar por aqui, velho. Pois é. Parece que o spawn aqui é bem mais rápido. Cara, mas tá vindo o nego aí de trás, hein. O que é esse cara de metrôica? Ali. Morre, descamado. Mas tem outro? Lá em cima. Tem outro. Nossa, ainda vira uma bosta dessa. Boa. Nossa, cara de bazuca. Quase se pôr aqui na gente. O cara não dá pra eu pegar daqui, velho. Bicho. Bosta. Era isso meia escada. Não tem como ir. Cadê? Vai subir a escada não, amigo? Acabou o zumbi aqui, mano. O cara demorou uma eternidade pra subir a escada, velho. Cara, fora de você atirando e acabar. Ver o combo acabar no mesmo momento. Né? Agora vem os leakers, hein. Nossa. O cara me atirou e eu explodir o RPG dele. Nossa, boa. Ah, vou descer aí. É que deu uma pausa. Beleza. Aí, me pegou. Atira logo, atira logo. Já era. Eu dei um... Boa, atirou. Nice. Eu dei o soco e não foi, tá ligado? É, o soco ali não resolve. Eu não sabia dessa. Eu não sabia que ele tinha me pego. Eu não imaginei que ele fosse me pegar ali. A situação tava bem relax. Aham. O cara se matou no RPG, mano. Ah, vamos ganhar uns segundinhos. Boa. Ai, gente. Certei. Boa. Morre não, descerama. Vai, vai. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente tem, hein. Tava parado ali, porque eu tava tentando pegar a porra do Magno ali. Aham. Ah, caralho. Acabou que eu peguei o Magno aqui. Acabou que ficou contigo, é. Pegar um tempinho. Repoken. Eita, você surgiu da onde? Pegou o Bolt Stamin. Porra. Ah, mentira que eu tinha zonco atrás de mim já, velho. Vambá. Vai, pega. Pega. Nossa, que que é isso? Ah, me tranca ali, velho. Caralho, quero ter armado. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Tô chegando aí, tô chegando aí. Eu vou tentar afastar da minha tranca, vou tentar afastar da minha tranca. Acho que a minha tranca vai me pegar. Nossa, chegou bem, chegou bem. Caralha, eu atirei em você, filho da puta. O cara tá me tranca. Caralho, olha esses caras, mano. Caralho, tem muito bicho aqui, velho. Onde é que tá esse cara da minha tranca, velho? Ali. Batei. Tem outro aqui também. O cara da bazuca. Cara, tô com muita pouca bala, velho. Acabou. Opa, foi. Faltava um cuzão ali. Você falou, tô com pouca bala. Eu falei, tem que dar bala a ele. Vou matar esse cara e te dar munição. Ganhamos. Boa, garoto. Acabou rápido até, velho. Acabou rápido, cuzão. Pois é.